5, 4, 3, 2, 1, 0 Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Neyzinho e hoje vamos falar pinos Quais as diferenças de pinos? E quais vou precisar para o meu treinamento, para eu começar? Quais são as diferenças? Vamos lá, já fica ligado, já deixa seu like Já se inscreva, então tem vários pinos, tem pinos de metais com pontas removíveis Tem pinos de alumínio com pontas removíveis, tem os pinos que eles usam muito na parte de granizo Tem pinos de nylon, tecnil, tem pinos de celeron, tem pinos de teflon Esse preto pode ser feito de teflon também Tem pinos de nylon, tem pinos de PU, tem pinos de alumínio com ponta PU macia Tem de madeira, cara, tem diversos pinos, tem o cabo de vassoura Então tem diversos pinos, certo? Então sempre o que você vai conseguir encontrar mais fácil vai ser esse tipo de nylon Que é que dá para fazer, mas é um nylon mais poroso Porém ele é bom porque se você errar muito a mão aqui em cima, a força aqui em cima, a batida aqui em cima A ponta dele vai dar uma engordada, então aí dá para você ver que você está errando a força Você está com muita força, entendeu? E se você bater com ele normal, certinho, a ponta não vai crescer, entendeu? Então daí já dá para você ter uma noção do que você pode e não pode com a força, ok? Vários pinos, pinos de madeira é muito bom, simples de se fazer e você faz em casa Você já faz ele com uma qualidade bacana e pode fazer de várias pontas Com ponta mais fina, ponta mais grossa, ponta redonda, ponta quadrada A ponta redonda na hora que você bate, ela tira o positivo seu Ela tira o seu positivo aqui, mas ela faz um negativozinho também Quando a ponta está mais reta, quando você bate o positivo, ele vai e já chega no nível da chapa Então a gente gosta bem da ponta mais reta, não essa ponta que é mais arredondada Entende? Essa ponta mais arredondada, depende se você errar a sua força aqui Você vai deixando vários negativos ali E a ponta reta não, a ponta reta você já consegue chegar em um patamar melhor, certo? De madeira, de aço, teflon ou tecnil, beleza? Então o que eu trabalho são mais esses Mas depender a hora você vai precisar de um desse Depender a hora você vai precisar de um desse E são de vários formatos diferentes Gente, o cabo de vassoura te ajuda muito Porque aí você precisa de uma ponta mais grossa Você vai lá no esmeril e engrossa ela Passa a fita ou sem fita mesmo, certo? E esses de trocar a ponta, igualzinho esse aqui Também sim, se você tiver as pontas Rola também Vou pôr assim, você tem uma base com várias pontas diferentes Beleza? O de acrílico é excelente para acabamento Você vai dar um acabamento, você quer ali Você está fazendo a granulação Você está corrigindo a granulação E aí você precisa de um pino Que você quebra aquele granulado diferente ali Você dá uma mudada nele Então o de acrílico é excelente, certo? E dá para fazer esse pino aqui em casa Dá para fazer isso em casa Muito, muito bom Uma qualidade excelente E agora esses assim, vamos pôr de ferro Igual esses mesmo que a gente trabalha aqui É bom você evitar no seu começo É bom você evitar Você não treinar com esse tipo de pino Porque esse tipo de pino aqui Até você calibrar a sua força Até você analisar Conseguir saber aonde que você está errando Isso vai estragar muito a sua chapa Ou às vezes você vai até perder a chapa Então para você treinar Começar a treinar Seria esses três pinos aqui Madeira Nylon Que você encontra em qualquer lugar Ou você já compra o pino pronto De um nylon bem melhor Que não cresce a ponta aqui E que a ponta não seja redonda Então eu indicaria esses três pinos Por esses fatores Aí na medida que você vai calibrando a sua força A sua visão vai melhorando E você vai precisando de mais acabamento Daí você vai precisando de mais acabamento Aí você vai precisando de pinos mais precisos São pinos mais resistentes Certo? É o que você quer Certo? Mas aí você já está com a visão E com a força muito bem calibrada Ok? Ok?